O Primeira Hora começa com as orientações para o motorista que vai trafegar pelas estradas da região. Por causa da chuva, há várias interdições. Luciano Miyazaki tem os detalhes. Por aqui são quatro pontos de bloqueio entre a PR-445 e a PR-444. Quem tem mais detalhes pra gente é Tenente Rodrigo Pereira, da Polícia Rodoviária e Estadual. Qual a situação agora da PR-445? Bom, nós tivemos uma redução aqui dos pontos de interdição total na PR-445. Estamos atualmente com três pontos. Eles estão com o tempo, as águas dos rios já estão baixando o nível. Agora nós necessitamos uma avaliação técnica do Departamento de Estradas e Rodagens para ver a possibilidade da liberação já no momento. E na PR-444, que vai para a ligação entre Londrina e Maringá, vai demorar um pouco a mais porque ali o asfalto, a rodovia foi levada. Então nós tivemos uma grande cratera aberta na rodovia. Então aí vai demorar um pouco mais para ter uma liberação do local. Ou seja, quem precisar usar essa rodovia vai ter que fazer outro caminho. Sim, quem precisar ir para Maringá vai ter que utilizar por dentro de Arapongas. Então vai fazer esse desvio por dentro de Arapongas e consegue fazer o seu trânsito depois normal para Maringá. Então qual a orientação para os motoristas que vão pegar a estrada aqui na nossa região? Bom, as orientações continuam a mesma. Se eles puderem evitar de pegar as rodovias nesse momento, é uma medida adequada. Porém, se tiverem necessidade de efetuar esse deslocamento, façam contato com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal, para ver se o seu deslocamento vai ter algum ponto de bloqueio, para assim poder fazer um planejamento melhor da viagem. Além disso, tomar mais cuidado ainda, né? Com certeza, absoluto. Nós estamos em um período de muita chuva, então as rodovias às vezes começam com buracos pequenos, mas em virtude das grandes chuvas, esses buracos vão para enormes crateras. Então toda a tensão é fundamental nesse período aqui de grandes chuvas, por causa dessa questão do asfalto, que ele fica completamente prejudicado. Muito obrigada pelas informações, então. Luciane Miyazaki para o Primeira Hora. É, ontem motoristas estavam levando uma hora e meia, duas horas, para passar por dentro de Arapongas ali. Terrível, congestionamento, tudo terrível. Então é o seguinte, não é porque tem a alternativa de passar por dentro de Arapongas, sei lá, por Rolândia ali, que você acha que vai fazer uma viagem normal daqui para Maringá ou daqui para Cascavel, o oeste do estado. Não vai não, não vai e o congestionamento está pesadíssimo ali.